Tipo 4 Joga, 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 joga Peraí, não cê daí, nossa, ó, vamos fazer assim, ó Quem piscar primeiro tá devendo um beijo, fechou? Droga, acho que eu perdi Não, porque ficar sem beijar por muito tempo Faz perder a memória Se faz perder a memória, então por que que Por que que, então, quando É Que Por que que você tá se sentindo feia Como assim que você tá se sentindo feia Então você me acha feia Agora eu vou ser amigo De uma feia Então não fala comigo se você me acha feia Mas você não vai falar comigo Então você não vai falar como é que você me acha feia Eu não tô entendendo Eu gosto da Luísa só com uma amiga Agora, aqui atrás Agora a outra Vai Amigo Galera, eu amei que vocês falaram que eu aprendi a fazer delineados Quem falou que você fez delineados? Por acaso você perguntou? Alguém perguntou pra ela que ela fez delineados? Ninguém perguntou, ninguém perguntou nada pra ela Ela só quer falar isso Mostra pra gente É uma mentira Uma farsa Blogueira mentirosa É uma mentira É uma mentira Obrigado.